Música Estamos cada vez mais próximo do nosso destino, do nosso fim da Ruta 40 E esse vídeo a gente vai mostrar agora um pouquinho aqui da estrada na província de Rui Rui Em direção a pequena localidade chamada Perquitas Nos últimos vídeos eu até falei errado, achei que o nome correto era Perquitas Na verdade é Perquitas Então Perquitas tem um outro lugar também Não sei se eu vou conseguir pronunciar muito bem o nome que chama Koya Uaima Koya Uaima Um nome meio complicado, a gente vai passar por ele também E aí aqui, conforme vocês veem aí no vídeo Olha como é que a estrada está A patrola que a gente encontrou ali, que até ia prestar socorro para o caminhão Ela andou passando aqui na estrada, a estrada estava muito, muito boa É um trecho da estrada que pelo menos nesta época do ano, que a gente passou aqui em janeiro Foi uma época aí que a estrada estava perfeita Muito, muito boa para deslocamento E aí aqui a gente está andando tranquilamente a 60, 70 km por hora Tranquilo, sem nenhum baque e tudo mais Em alguns momentos aparecem algumas travessias de riacho Mas na grande maioria sim Esse estradão muito bom para deslocamento O que facilitou para a gente e adiantou um pouquinho a nossa vida, pelo menos nesse trecho O motivo da estrada estar boa sim é porque é uma estrada que tem trânsito de caminhões Das empresas que tem aqui nessa região, as empresas de mineradoras Depois a gente vai falar um pouquinho sobre uma delas Então elas mantêm a estrada, é de interesse delas manter esse trecho da estrada aqui Muito bem conservado, apesar de ser de estrada de terra Depois da mina, de um dos entroncamentos da mina lá Vocês vão ver que a estrada já vai ficar ruim de novo Aí assim ela vai ter uma questão bem pior E aí a gente vai ter que diminuir a velocidade e tudo mais Mas nesse trecho aqui a gente consegue um deslocamento muito, muito bom E esse aqui é o tipo de riacho que eu estou falando Vira e mexe, tem alguns trechos que a estrada corta Então esses trechos aí são os únicos que tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui nesse trecho E aí falando um pouquinho sobre as localidades que tem aqui na região A gente tem a cidade, uma localidade, não é uma cidade Chamada Perquitas Que é uma pequena localidade aqui na província de Rui Rui, na Argentina Ela está bem aqui na região norte do país E é mais conhecida pelas suas atividades de mineração E especialmente pela mina Perquitas Tem uma mina que leva o nome do lugar Que foi uma das minas de prata, estanho e zinco mais importantes aqui da Argentina A história de Perquitas está profundamente ligada à mineração A mina Perquitas foi originalmente desenvolvida no século XX Mas sua importância cresceu significativamente durante as décadas seguintes Isso lá no início do século XX, ali mais ou menos em 30 e 40 A mina foi um dos principais locais de extração de estanho e prata E a produção atingiu seu pico durante a segunda guerra mundial Quando o estanho era altamente valorizado pela fabricação de munições e outros materiais de guerra Perquitas está localizada a uma altitude elevada E uma região montanhosa, conforme vocês observam aí O que proporciona paisagens deslumbrantes em um clima frio e seco A região é remota e de difícil acesso O que sempre influenciou é a logística e o desenvolvimento da mineração local A estrada que leva até Perquitas oferece vistas impressionantes Das montanhas e do alto plano andino E aí aqui já é um trecho da localidade de Perquitas Na verdade a gente vai passar por fora Do lado direito aqui das casas ali E aí a estrada acaba cortando esse trecho E repara o seguinte A gente está atravessando dentro de um leito de rio Basicamente todos esses trechos que a gente vai passando assim De passagens de água, de corres São leitos de rios aí Que eu não sei se o volume em algum momento fica muito grande Mas são leitos assim E Perquitas está todo do nosso lado aqui Perquitas então está localizada a uma altitude De aproximadamente 3.800 metros E a estrada que vai até Perquitas Oferece umas vistas impressionantes aí Das montanhas e do alto plano Conforme a gente tem mostrado É um local bem diferenciado também Do que a gente está acostumado Aqui visto em todos os trechos da Ruta 40 É um novo trecho É um trecho com novas paisagens E novas formações rochosas Tudo muito, muito diferente Lembrando que a gente está em plena Cordilheira dos Andes A economia gira principalmente em torno da mineração Embora a mina tenha passado por períodos de fechamento E reabertura ao longo dos anos Devido aí a flutuação dos preços dos metais No entanto A comunidade local também depende de atividades Como a agricultura em pequena escala E a pecuária Que são adaptadas a um ambiente de altitude Embora não seja um destino turístico popular Ela está na Ruta 40 O que acaba tornando um pouco Nessa questão de turismo Visto se você quer fazer a Ruta 40 Você obrigatoriamente passa por aqui Morém, perquitas também pode atrair visitantes Interessados na história da mineração E também na geografia do lugar A beleza natural da área Com as suas montanhas, os seus vales Oferece oportunidades para caminhadas e para fotografia No entanto Devido a sua localização remota E infraestrutura limitada O turismo é mais voltado para os aventureiros E a galera que gosta de explorar No modo mais raiz Que buscam aí os seus destinos Menos convencionais Perquitas oferece então Uma visão autêntica da vida Em uma comunidade de mineração No alto plano argentino Com um passado rico E um ambiente natural impressionante Impressionante E aí, falando aí da mineradora Que tem aqui Que é um grande destaque No próximo vídeo A gente vai mostrar até Bastante o movimento de caminhões Pela estrada Nesse trecho Todos eles aí A gente tem aqui a mina SSR Minim Inc Que é uma empresa canadense Que opera em várias regiões do mundo Incluindo aí a Argentina A mina Perquitas Que está situada na província Aqui de Rui Rui Foi uma das operações Mais conhecidas então Dessa empresa Essa mina Perquitas É uma das maiores minas De prata e zinco Na Argentina E já foi uma das principais Produtoras de estanho Do país A mina então Está localizada A uma altitude elevada E uma região montanhosa E remota Que faz parte aqui Dessa região Do altiplano andino A mina Perquitas Foi adquirida então Pela SSR Minim Anteriormente Era Silver Standard E foi desenvolvida Para a produção de prata Zinco e estanho Durante seu período De operação A mina foi uma fonte Significativa de prata Para a empresa Além de contribuir Para a produção de zinco Como subproduto A mina teve seu auge De produção durante os anos De 2000 E início de 2010 No entanto Com o passar do tempo As reservas de minério De alta qualidade Começaram a se esgotar O que levou A diminuição da produção Em 2017 A SR Então anunciou A integração Da mina Perquitas Com o projeto Chinchilas Que é uma nova Mina de prata Localizada na mesma Região Aproximadamente 45 quilômetros De Perquitas E aí é nesse trecho Entre Perquitas E a mina De Chinchilas Que tem um trecho Onde tem muito Movimento de caminhões O minério Então que é extraído De Chinchilas Começou a ser processado Na planta Então de Perquitas Prolongando Então a vida útil De operação E otimizando Os recursos disponíveis Essa integração Aí permitiu Que a SR Mantivesse a produção Da planta De Perquitas Mesmo após O esgotamento Das reservas originais De minério De alta qualidade A SSR Tem sido Um empregador Importante Na região Isso é fato Você estando Num local Desse aqui É um tipo De emprego Que é raro Então ela é Bastante importante Isso E acaba proporcionando Empregos E desenvolvimento Econômico Em uma área Que de outra forma Teria poucas oportunidades Devido a localização Remota Além disso A empresa tem Implementado Programas De responsabilidade Social Focados Então em beneficiar As comunidades locais Através de iniciativas De saúde Educação Infraestrutura Que seria o mínimo Depois de poder Estar explorando Toda essa região Com o esgotamento Das reservas De Perquitas O futuro Das operações Vai depender Da viabilidade Contínua Da integração Com chinchilas E de outras Possíveis descobertas Ou expansões Que com certeza Tem Com certeza Nesses lugares Aqui ainda tem Muita coisa Muita riqueza mineral E a SR Mining Ainda continua A explorar E avaliar Novas oportunidades Na região E de outras Partes do mundo Também A mina Perquitas Então representa Um exemplo De como as Operações De mineração Em regiões Remotas Podem ser Otimizadas Através De estratégias De integração E expansão Prolongando A vida útil Das infraestruturas Já existentes Aqui nessa região Então é um lugar Bem interessante Você vê Um lugar Tão afastado E ao mesmo tempo Com uma produção Muito importante Desses minerais Aqui em plena Cordilheira Dos Andes É claro Não é Exatamente Aquilo que Nós viajantes Gostaríamos De ver Essa exploração Da terra Dessa forma Mas é um Fator importante Principalmente Para os moradores Aqui dessa região E de certa forma Acaba fazendo Com que não seja Uma região Esquecida Vocês veem Por exemplo Que a estrada Aqui está Perfeita Graças a Essas atividades Graças a Essas mineradoras Com certeza Se Essas mineradoras Não estivessem Aqui Bem provável Que a Ruta 40 Não ia Mais ter Essa qualidade Ou se é Que ela estaria Apta Para ser Trafegada Eu acredito Que dependendo Até Algumas partes Poderiam ter sido Já Levadas Com o tempo As intempéries E tudo mais Mas está aí Desse jeito Então a gente Vem Passa E desafia Ela por aqui Mas É um trecho Que é dominado Pela Mineradora Fora os trechos Da mineradora Continuem Então As emoções Dos lugares Das estradas Com as suas dificuldades E tudo mais E vale lembrar Que é um local Que não tem Sinal de celular Tá Então fique Bem atento Com relação a isso Porque É um local Totalmente isolado Do mundo E que você Não vai ter Um acesso De um telefone Celular O que for Então fique bem atento Mesmo passando Dentro das localidades A gente não conseguiu Pelo menos O nosso celular Não pegou Nenhum tipo De sinal Nessa região Então aqui Com certeza Um aparelho Via satélite Deve ser A melhor Das opções Para se ter Aí Mas enfim É É assim Lugares isolados A gente tem Essas condições Quem sabe Usando aí Uma 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 questão Da Starlink Por exemplo Usar essas Antenas aí Da Starlink Aí sim Você teria Algum Tipo de De contato Com o resto Do mundo Nesse lugar Mas acredito Eu que É um lugar Que a gente Não lembra Muito De muitas Coisas A gente Mais vive Essa experiência E curte O lugar Dessa forma Sem ter Muito Essa questão Desse contato E lembrar Dessas coisas De rede social É um momento Que a gente Precisa dar Um tempo E curtir Esse lugar Da forma Mais intensa Possível E é claro A gente aqui Estava de passagem E mesmo assim Já deu pra ter Uma noção Do quanto É um lugar Inóspito Isso aqui E olha só Criação de lhama Né Tudo aqui Aí você vê Ali à frente Uma casinha Alguns lugares Onde você Atravessa o rio Né Tem ali Uma vara Fincada Né Tipo um nível Um marcador De nível E aí tem tipo Uma vara Fincada Parece que é pra poder Mensurar ali A profundidade Que tá o local Então com certeza Se tem aquele tipo De vara ali Provavelmente Deve ficar Alagado Em determinada Época do ano Né Ou em determinada Condição Né Do dia Às vezes Alguma tempestade Não sei E aí pode elevar O nível Daqueles riachos ali E aí Essa é a maior Atenção que precisa Ter nesse trecho Lembrando que é um trecho De longo deslocamento Agora Tá Desde Susques Até laquear Onde você Não tem Postos de gasolina Então Faça seu Abastecimento Leve gasolina Reserva Pra que você Não fique De pane seca Aqui nessa região Tá Lembra aí Ó A gente tá passando Já dirigindo Um bom tempo E não passa Um veículo Pela gente Né E mesmo Se passar Talvez Ele possa Não te ajudar Então fica Esse Esse grande Conselho Pra gente E a questão De alimentação Também Não esquecer Esses Lugazinhos Perquitas Você vai até Achar ali Talvez Alguma Alguma Vendinha Aberta Alguma Birosquinha Lá Aberta Mas Não é Certo E aí Pra não Correr Esse risco Traga Aí Não custa Nada Na tua Viagem Então Vou deixando Agora o vídeo Rolar Vou deixando Aí o nosso Trajeto A gente Não vai Chegar Ainda Na verdade Eu vou Terminar Esse vídeo Um pouquinho Antes Da localidade Chamada Koya U Ayama Que Aí depois Nesse lugar Eu vou Dar algumas Informações Importantes Sobre a Rota 40 Ali no próximo Vídeo Principalmente No início Antes De chegar Nesse lugar Existe Ali uma Divisão Eu passei Pela Rota 40 Original Mas Hoje Tem Essa Estrada Mais Ampla Mais Aberta Que É a Estrada Onde Você Vai Meio Que Atalhar E Você Vai Conseguir Fazer A Rota 40 Chegar No Ponto Mas Aí É Uma Melhoria Da Estrada Na Verdade Era Uma Estrada Que Era Vicinal E A Empresa Manteve Ela Nessa Condição Que Está Aqui Toda Ela Aberta Com A Qualidade Maior Sempre Bem Anima Estrada E A gente Pegou O trecho Ruim Que 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 A Que A A Que A Principal Foi Um Erro Mas Um Erro Acertado Porque A Gente Fez De Acordo Com O Mapa A Ruta 40 Realmente E Esse Pequeno Trechinho Que De Repente Não É Tão Necessário Você Está Fazendo Mas A A A Vai Falar No Próximo Video Vou Ficando Por Aqui Um Grande Abraço E Até Na Próxima Música 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 Música